e fala galera beleza bom tomei para mais um canal nesse vídeo sempre vocês em mais um vídeo a respeito de notícia de atualização né bom dessa vez a gente tem mais um aparelho da linha redmi beneficiada com android 12 e com amy 13 é já vão tá abrindo pra vocês aqui a publicação né mostrar pra vocês o aparelho beneficiado da vez foi o redmi 9t na sua versão global estável ele está recebendo aí na na aba dos testadores betas amy 13.0.1.0 né sjq mix m lembrando que quando atualiza para uma versão nova às vezes de amy ou de android esse código muda normalmente se você tiver com a versão global provavelmente vai estar rj mix se não tiver enganado alguma coisa assim e quando atualiza para uma outra versão de miwai ou de android costuma mudar para sj é igual quando foi quando chegou com android 10 alguns aparelhos tinha um outro código de diversão de miwai bom o que vai vir nessa miwai 3.0.1 o android 12 já era esperado por muitas pessoas e amy 13 né que é prometida a tempo pela xiaomi bom que tem de novidade no android 12 né é mais privacidade em geral né o sistema te notifica se tem algum aplicativo utilizando sua câmera seu microfone com o ícone verde aqui em cima em questão de outra coisa que tem no android 12 é sobre o papel de parede né que influencia no tema do seu aparelho se você tiver com papel de parede azul o seu aparelho vai ficar ali com vai puxar os temas lembra cor azul né isso aí que eu posso contar de novidade que eu já encontrei no android 12 fora outras questões de melhoria de segurança um pouco de desempenho já da miwai 13 que a gente tem de novidade não aprimoramento dela em questão de desempenho ou seja a xiaomi priorizou na miwai 13 que o pessoal muito constatava nas versões anteriores da miwai ou seja é o sistema está muito mais eficaz com o rendimento de bateria e performance de desempenho uma outra coisa que vem no na miwai 13 não sei se é da miwai 13 me recordo muito bem se é da miwai 13 ou se é com android 12 que essa barra é de aqui do lado né essa barrinha ela costumava aparecer somente no game booster e agora está disponível na miwai 13 beleza isso é que eu consigo encontrar de novidades beleza lembrando que o aparelho é o note 9s porém sim os recursos que vem aqui vão estar todos presentes aí no redmi 9t além daqui dessa barra de essa central de controle nova né remodelada beleza ela assim tá liberado apenas para quem é testador beta mas vocês podem tentar trocar região aí por exemplo egito eu troquei região pro egito e atualização da miwai 13 apareceu para o meu note 9s não custa nada tentar no aparelho de vocês beleza então é isso aí fiquem com deus e até o próximo vídeo foi